Olá! Segue o nosso módulo de GPS aqui, ele é compacto, menor que uma lapiseira né? Aqui ele usa um módulo de diversidade com duas antenas, sistema híbrido aqui de isolação das antenas, módulo de proteção contra exceção de corrente caso a antena entre em curto ou pare de funcionar, tem um led de sincronismo e um de energia. Ele é alimentado aqui pela porta USB do computador né, o dispositivo USB, que ele deriva aqui, filtra e manda sinal DC para as antenas ativas aqui de RF. E aqui volta o circuito de RF que é separado, combinado e jogado no módulo GPS. E aqui ó, é o nosso módulo aqui, ligado aqui na porta com 4, 2,5 metros, tá? Aqui a precisão né, ó, tem um cone aqui de 2,5 metros né, ó. Ele tá aqui dentro do cone, é o ponto de intersecção, tá vendo? O caminho vai ficar dentro de uma pressão de 1 metro aqui. E aqui, ó, o outro também ó, aqui tá o cone aqui de 1,2 metros, 12 metros, nossa, tá grande aqui. 12 metros, e ele tá indo aqui pra dentro aqui do precisão aqui ó, tá entrando de 4 metros agora. Até fui checar aqui agora aqui, a precisão dele. Deixa eu afinar aqui. Isso aí ó, vamos ver aqui ó. Cliquei aqui pra aumentar a escala, ó, ficar na mesma escala. Aqui tá a escala de 5 metros né, ó. Aqui ele tá dando próximo aqui de 3,5. Enquanto o nosso aqui, vamos ver onde que ele tá agora aqui ó. Ele tá dentro do cone aqui, tá vendo ó, o ponto de intersecção aqui. Tá dentro da faixa de 1 metro de precisão, pra esse horário aqui né. E um está ligado aqui na porta ó, com 6. E o outro está ligado aqui na porta com 4, que é o nosso. Qual que é a vantagem do nosso sistema aqui? Ele usa duas antenas, sistemas de proteção né. Os pontos ficam mais aproximados, como a gente pode observar que tá mais disperso ó. Na mesma escala né. Comparando os dois aqui ao mesmo tempo ó, tá vendo ó. Aqui fica mais disperso os pontos. Por erro de percurso do sinal ó, desvido nas nuvens né. Traz de reflexão do sinal. E aqui o nosso, por fato de ter mais ganho do sinal ó. Os pontos ficam mais agrupados, tá bom? E agora o nível de sinal também ó. Enquanto o nosso aqui, ele tá dando aqui ó, picos aqui de 43dB né ó. 49dB. Aqui tá dando ponto de pico máximo 37dB de ganho. Então é visível ó. Deixa eu aproximar aqui ó. O nosso sistema tem mais sinais de satélites, mais amplificados né ó. Aqui é sinal reduzido. E a quantidade de satélites é praticamente a mesma. Pode ver que o nosso ainda tem um pouquinho mais de satélites aqui né. E é isso gente ó. Produto de alta qualidade e alta precisão aí. Gostou aí ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. Deixa os nossos comentários. Somos uma empresa de engenharia. Com mais de 7 anos de mercado agora hein. Olha ó. Olha o ponto de intersecção aqui né ó. Seguindo ele aqui ó. Tá bem aqui ó. Na escala de 2,5 né. Ele tá dentro aqui do grupo de 2,5. Aqui é o outro também. Agora melhorou a precisão também ó. Tá dentro da escala de 2,5. Com a vantagem que o nosso você tem mais sinal ó. Então é mais difícil de perder o sinal quando passa perto de obstrução de veículos. De... Debaixo de uma árvore e etc. E é isso aí ó. E os pontos ficam mais agrupados também né. Tô numa somatória que você consegue melhorar a precisão aqui ainda pro software. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos. Um abraço aí. Espero que tenha gostado aí. E não esqueça que é de se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário aqui. Valeu aí. Muito obrigado hein. Estamos juntos aí. Não precisa com mais de 7 anos de mercado. E aqui é o sistema aqui ó. Deixa eu observar aqui ó. Antena de GPS e as nossas antenas aqui. Um abraço e até a próxima aí. Valeu aí. Vou fechar com os dois aqui. Tchau. E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.